Esse lugar traz paz e equilíbrio para continuar seguindo em frente, quebrando obstáculos e barreiras que aparecerem futuramente. E é com essa frase de Vitor Tavares, um dos organizadores do evento, que eu apresento para vocês a Batalha do Parapaz. A Batalha do Parapaz acontece aqui no Parapedro há mais ou menos um ano, quando oito amigos tiveram a ideia de se juntar para criar esse evento que acontece até hoje, aqui pertinho do Bar do Jorginho, em colégio. Nesse evento as pessoas cantam, dançam, fazem grafite e se expressam de várias maneiras e os resultados têm sido os melhores. Os participantes conseguem se expressar muito melhor por meio da arte, seja escrevendo, cantando, dançando ou com qualquer outra forma de representação artística. Também tá curioso pra conhecer? Vem aqui comigo! Para de palhaçada, vem pra sua timeline, eu não danço de ver sangue, escolho ver a fogo, batalha do Parapaz, cano de gringo. Tá na hora de acordar e não fui eu que decidiu. Nesse país já tinha gente antes de se chamar Brasil e essa gente, nós. Norte nunca foi lugar pra gringo, local de nerd de cedo, eu já corri de tiro, mas eu me vingo. O sistema que é opressor de na TV, tudo é lindo, na favela é o terror. A polícia entra, ia pra matar, a criança se pergunta pra que estudar, pra ser trabalhador, podia virar doutor, pra morrer na operação, família morrer de dor. Vocês pretendem expandir pra outras comunidades? A gente já teve esse pensamento de fazer, mas como a gente tá sozinho, não tem uma ajuda, não tem nada, a gente tem uns outros amigos, outras batalhas, que a gente acaba girando. Mas a gente tinha um projeto de fazer esses pontos. Se eu não me engano é Irajá, Coelho Neto, Madureira e São João de Mertinho. São esses quatro pontos. O que é que não pode faltar aqui no evento? Não pode faltar as crianças, porque elas que trazem a diversão pra comunidade aí, elas que são o futuro, tá ligado? Elas que são tudo pra nós, nossos filhos, nossos netos vão estar aqui, os filhos de nossos vizinhos vão estar aqui. E não pode faltar as nossas crianças aí, ó, divertindo. Eles que divertem a gente. Essa eu dedico aos renegados Aquele que evoluiu sem material Chegou sem ter como e sem ser chamado Se tornou referência de cultura e fugiu do crime